Está começando agora mais um Play Diversão e Saúde, o nosso programa na web falando de saúde, prevenção e diversão. Vem comigo e aperta o Play! Olha gente, o tema de hoje, esse assunto, ele é excitante, ele é polêmico, ele é gostoso e ele engloba todo mundo se você quiser. Você já fez sexo a um, a dois, a três, a cinco? Você já fez sexo grupal? Não? Sim, eu nunca fiz, mas eu tenho minha curiosidade. O nosso tema de hoje é sexo grupal. Você já fez? Ai gente, é uma delícia, né? Dizem, porque como eu falei, eu nunca fiz isso, mas quem sabe no desenvolver do programa, eu vou pensar na possibilidade. Muita gente faz sexo grupal, algumas pessoas têm vergonha, muitas pessoas que têm relacionamento, né, que namoram, têm esse fetiche, né, se é assim que podemos chamar de fetiche. Eu quero falar com o meu psicólogo que vai me esclarecer as dúvidas, assim, psicologicamente falando. Sandro, até que ponto é saudável fazer sexo com mais de uma pessoa? Como eu falei, tem gente que tem relacionamento, como é que é essa aceitação do parceiro na inclusão de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma décima pessoa nessa relação? Conta pra mim aí, psiu! O sexo grupal pode ser uma atividade sexual muito interessante. Algumas pesquisas na área de sexualidade têm mostrado que quanto mais a gente tenha liberdade de criar novas situações no sexo, mais interessante pode ser para as relações. Então, fazer sexo com um, dois, três ou quatro pode ser um ato que nós chamamos também de lúdico, uma fantasia que pode tornar a nossa vida muito mais prazerosa. Agora, lógico que todo cuidado deve ser tomado quando se faz sexo grupal, mas sexo é, antes de tudo, algo extremamente importante para a nossa saúde mental, sexual e a gente não deve abandonar isso. Obrigado, Sandro, por esclarecer essa nossa dúvida psicológica, sexual, mas agora a gente vai falar de coisa séria, né? Coisa importante, que é a prevenção. E eu quero saber do meu, né? Do meu profissional da saúde, porque tem muita gente, sabe? Que adora fazer a bezerra, adora fazer espetinha, mamar gostoso. E sempre, às vezes, tem umas que gostam de tomar leitinho, catupiry natural, né? Aquele creme de X mais líquido, né? E eu quero saber quais as doenças a gente pode pegar engolindo o esperma. A gala! Bom, as doenças que se pode contrair se você ingerir o esperma. Basicamente, a pessoa pode contrair o HIV e as uretrites, né? São aquelas infecções que dão no canal da uretra, que é a gonorreia e as uretrites não gonocócócicas. Mas a gente não pode esquecer que antes da pessoa ter contato com o esperma, ela teve contato com secreções, né? Teve contato com a mucosa peniana. Então, por exemplo, se você teve o contato com a mucosa peniana através do sexo oral, a gente não pode esquecer da herpes genital, da sífilis, do HPV, enfim, outras DSTs que se pode se contaminar através do sexo oral. Viu, gente? Olha, vamos ter cuidado. Lembrando sempre que sexo oral é com preservativo. Você pode pegar o seu preservativo aqui no Play Diversão e Saúde. Gente, não vamos tomar esse leite, porque esse leite não é vitaminado. Ele não faz bem pra saúde. Quer tomar leite de saquinho? Compra no mercado. E aqui no Play você pode pegar o seu preservativo. Ai, gente, esse programa foi tão gostoso. Esclareci várias dúvidas sobre sexo grupal, com mais de um, mais de dois. Isso é grupal, gente, né? Você não abre sua burré com muita gente. Quem sabe com a torcida do Flamengo, do Vasco, lá no Valparaíso, onde eu moro, meu amor. Eu quero distribuir felicidade pra todo mundo. Lembrando sempre, gente, se for fazer sexo grupal, vamos usar o preservativo. E se você acha saudável, se você tá bem, se você tá preparado, se você tem um parceiro que quer incluir o outro, se joga, meu amor. Vamos fazer aquilo na boca, aquela boca, a boca naquilo e vamos sambando, meu amor. Que o importante é fazer sexo gostoso, sexo seguro e se divertir. Faça uma grande suruba, faça uma grande homenagem, mas faça mais uma vez o sexo seguro. E pra você que perdeu mais um Play Diversão em Saúde, é só entrar no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Play Diversão em Saúde. Quer mandar sugestão? Quer marcar um sexo comigo também? Tô brincando, gente. É só entrar no facebook.com.br Play Diversão em Saúde. E é isso, beijinho, vão nos prevenir e agora eu vou fazer um sexo. Beijo! Ai, que delícia! Que delícia! E é isso, beijinho.